Bom dia, bom dia pessoal! Sextou, né? Sextou como? Com esse girassol lindo aqui, ó que coisa mais linda que eu trouxe aqui pra vocês. Gente, nesse jogo que eu vou estar abrindo pra vocês e trazendo o blog direitinho aqui das pesagens tudo certinho, eu usei a cor caramelo da FFA, usei o amarelo do Aero Roma que eu já não tenho mais o rótulo, né? Que sobrou só esse restinho aqui. Usei o amarelo ouro e o... Usei esse amarelo ouro limpinho, gente, ó, lá do ponta firme. Vou deixar o contato na descrição pra vocês que gostam, entendeu? Que tem gostado das cores que eu venho trazendo aqui, entendeu? Eu vou deixar pra vocês e vocês entrem em contato lá com... Também usei no bico ali, ó, esse marrom café aqui, ó. Muito lindo, tá, gente? Estou bem de pertinho aqui pra vocês poderem estar vendo. E lá tá na promoção, né? Vocês comprando 30 cones, vocês ganham dois desse aqui, ó. Eu não sou filiada, entendeu? Mas vai que um dia eu seja, né? Então, tô fazendo propaganda pra vocês. Comprando 30, vocês ganham dois desse aqui, dois quilos desse aqui, ó, tá? Agora, sem mais conversa, eu vou estar abrindo e medindo aqui pra vocês, pra vocês poderem estar vendo direitinho comigo aqui. Eu vendo aqui esse jogo aqui na minha cidade a 100 reais, porém, se a pessoa quiser comprar pra revenda, eu vendo cinco jogos por 400 reais também, tá, gente? Quem quiser pode... Eu vou deixar o meu contato e vocês podem entrar em contato comigo, tá? Esse aqui é o tapete maior, igual eu falei, esse aqui eu usei dois barbantes, aí ele é mais grosseiro. Ele era um barbante macio, né? Eu juntei duas cores, que é o areia e o verde, e coloquei ele no meio, fiz uma brincadeirinha, e depois coloquei as outras cores por volta. Eu vim com uma, duas, três, quatro carreiras do caramelo, vim uma no rosa bebê, uma no amarelo ouro, uma no café, mais duas no amarelo ouro, e finalizei com a carreirinha fechada e o bico com marrom café, tá, gente? Ali foram de seis florzinhas, esse é o tapetinho maior da beira da pia. Ele ficou com setenta centímetro Por cinquenta de largura Agora eu vou pesar ele aqui pra vocês Quando não é Guilherme, agora é um cachorro também, gente, não sei se vocês estão vindo aí Agora o Guilherme foi pro outro quarto com a Sara Agora tem um cachorro latino também Então, ele ficou com duzentos e noventa e uma grama, setenta centímetro por cinquenta de largura Ficou bem grandinho, tá? Agora eu vou trazer aqui pra vocês o outro tapete que eu fiz com quatro florzinhas Ele ficou com sessenta de largura Por quarenta... não, sessenta de comprimento por quarenta e sete de largura Ficou com duzentos e quarenta e oito grama Agora que tá faltando é minha tampinha de vaso, ó Que eu fiz com... pra você poder tá amarrando aqui Coloquei uma pedrinha aqui na pontinha pra vocês poderem tá amarrando aí No vaso de vocês... na tampa de vocês Também fiz com quatro florzinhas Ficou com cinquenta e oito por quarenta e sete Porque depende muito da tensão de ponto da gente, né? Tem dia que você teste ele um pouquinho mais solto Tem dia que você teste ele um pouquinho mais apertado, né? Pessoal, me diz aí o que vocês estão achando dos meus vídeos Me façam crítica construtiva, elogios Diga aí embaixo aí nos comentários pra mim Ficou com duzentos e cinquenta e sete grama E o kit todo ficou... Setecentos e oitenta e oito grama O que é que vocês acharam aí do meu conteúdo, gente? E esse foi o meu conteúdo pra vocês hoje, sexta-feira Que vocês possam ter um ótimo final de semana E todo dia, às sete horas da manhã, eu terei vlogs aqui pra vocês, tá, gente? Pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo Se inscreve no meu canal aí Ativa as notificações pra todas, né? E curte, comente e compartilhe aí Pra poder tá me ajudando aqui no meu canal Muito obrigada a todos Aquele forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!